Fala galera, tudo beleza? Espero que sim, estou vindo aqui com Cuphead, que é um joguinho que estavam me impedindo há um tempo e eu prometi que eu ia trazer pelo menos um videozinho, talvez eu continue esse jogo em live. Vai depender se eu vou gostar do jogo, eu acredito que vou, tá? Eu provavelmente vou ser horrível nele, mas isso não vai ao caso até porque agora eu já vou começar, tá? Já que é até pra escolher aqui o save, tem que escolher o charzinho, né? Que é o vermelhinho ou o azulzinho, eu não sei o nome dele. Eu sei que esse vermelhinho é o Cuphead, o azulzinho eu sei que tem outro nome, mas eu não sei o outro nome dele não. Eu vou pegar o vermelhinho que é o Cuphead, o jogo chama Cuphead e não tem porque não pegar ele, beleza? Na verdade eu nem sei se eles tem diferença de gameplay, né? Não sei, não sei. Tá. O jogo basicamente é pra não conseguir, não entrar em negócio com o diabo, né? Que tava ali escrito, não deal with a devil. Era uma vez, uma pequena casinha na Winkwell Islow, né? Nessa ilha Winkwell, que tinha dois irmãozinhos chamado Cuphead e Mugman, ok? Ok? Descobriu o nome do azulzinho. Eles moravam sem muito cuidado do seu ancião Kettle, né? Sábio ancião Kettle. Bom nome, bom nome com uma chaleira, né? Eles foram pro cassino do diabo, mesmo com muita puxão de orelha aí do véio, certo? Vou ler por cima a história mesmo, tá? Então os dois vazelões foram então pra jogatina dentro do cassino e assim eles estavam o que? Hot down? Mano, eu não tenho nem ideia do que esse D-A-Y-W-G-I que é quente, não sei o que. Não tenho ideia, velho. Mas basicamente eles estavam dando corda pros caras acharem que eles nunca perderiam, né? Que aí eles falam, nossa, esses garotos nunca perdem. E aí chegou, né? Chegou o diabão e falou assim, nice run, boys. Aí já dá pra ver a cara do Dadinho ali, ó. O Dadinho, filha da mãe, né? Ele é o dono do cassino, o diabo por si só. Agora, bora aumentar as apostas, disse. Vamos fazer mais uma jogada. Se vocês ganharem, eu dou tudo o que tem no cassino, tudo o loot do cassino, né? Todo o dinheiro do cassino. Se vocês perderem, eu pegarei a alma de vocês. É óbvio que eles apostaram, né? Aí, ó. Eles apostaram e perderam. Apostaram. E... Ó, não, Cuphead, não! E o Magman... Pelo jeito, o Cuphead foi o vazilão aqui, o Magman tinha noção, né? Pronto. Já era muito tarde. Perderam a alma deles aí. E... Agora... Snake Eyes? Ah, é. Atenção, né? Vocês perderam. Vou pegar agora suas almas. Então, os dois começaram a choramingar pela vida deles. E eles falaram. Por favor, mister, por favor. Diga outra forma de nós pagarmos você. Então, ele falou assim. Vamos fazer o seguinte, então, mano. Vocês dois aí, cabeça de chá. Vão lá pegar. E cobrar os que me deve. E eles pegaram, pelo jeito, e aceitaram aí, né? É, eles aceitaram. Tomando um chutão no bumbum aí do diabo. Vocês têm até meia-noite pra coletar cada uma dessas almas, né? Porque eles vão coletar as almas dos devedor. Se não, eu vou coletar a de vocês. Então, os dois irmãozinhos, cabeça de chá, saíram correndo. E falaram o seguinte. Mano, a gente tá lascado. Vamos falar com o véio. Eu achei que tinha mais historinha. Ah, a gente vai falar com o véio, tá? O que vocês se meteram, hein? O que vocês foram se apos... Ai, não. Eu sabia... Eu sabia que vocês não queriam ser marionetes. Como que é o Paus? Serviçais do diabo, tá ligado? Será algo desse jeito. Mas, se vocês se recusarem... Eu não imaginava que vocês queriam ser serviçais do diabo. Mas, se vocês recusaram... Eu nem posso imaginar... Ah, o fate... O destino de vocês, né? Então... Vamos jogar por agora e coletar estes contratos. Mas... Esteja preparado para ser o melhor... Nessa... Nesse trabalho sujo. Porque os seus amigos devedores... Não vão ser tão amigos assim... Assim que você confrontá-lo. Na verdade, eles vão se transformar em terríveis bestas. Essa poção... Ahn... Não deixará você ficar seco, né? Aliás, é um cabeça de chá. Cabeça de café. O que é o Cuphead? O Mug eu não lembro o que é, não, cara. O Mug eu não sei porque eu tô pensando em algum tipo de... Bebida quente de puxar. Mas eu não tenho certeza se é isso, não. Isso vai te dar algumas habilidades mágicas. Vamos lá, escreva na mesa. Tá, e se preparem para a sujeira, tá ligado? Para o... Scrap seria, tipo... Não é bem bicho, né? É isso aí. Alguma coisa assim, né? Pra fazer... Coisa meio suja. Tá, vamos lá. Como que anda aí na setinha, né? Tava vendo que tava andando na setinha. Pra cima não é o pular, é mirar pra cima. Pra baixo agacha. Então aqui eu tenho que passar embaixo aqui. Ele não anda? Ah, ele só fica agachado, ó. Ah, ele só fica agachado. Ok. Z é pra pular. Z, cara. Não podia ser espaço, não. Nossa, Z tão... Nossa, Z é ruim, tá? Dash é shift. Então eu tenho que pular e dar o dash. Tá, então vamos lá. Aí, ó. Apertei o botão errado já. Eu nem consegui clicar no shift. Porque eu tô pensando em clicar no... Tá, esse aqui é de boas. Tuque. Tuque. Tum, pum. Tum, pum. Tá, beleza. Atirar. E lock. Ah, tá. Eu seguro e atiro. Ah, pra fazer as... Ah, tá. Entendi. Pra atirar pra todas as posições. Entendi, entendi. Tá. O barulhinho do tiro é gostosinho, né? É que eu acho que eu abaixei muito o som do jogo. Mas o barulhinho do... O tiro é gostosinho, cara. Então, ó. Tem que chegar mais ou menos aqui. Travar e... Estourou. E agora eu tenho que subir. Parry slap. Quando estiver pulando... Anule ou interaja com os objetos rosas. Tá, então... Isso, é. Quando eu tiver no botão aqui, aperta pra pular. Entendi. Ah, tá, hein. Ah, tá. Pera, pera. Deixa eu ver o negócio. Não sei se eu apertei errado. É, eu apertei errado. Agora foi. Tinha apertado errado mesmo. Tá, entendi. Entendi. Essa parte entendi. Resurrect. Reviva seu amigo morto. Ah, tá. Eu tenho que fazer aquele negócio que eu fiz ali... Nesse carinha aqui. Tá, entendi. Ei, ei. Aí. Aí. Renasci, renasci. Claro que é no multiplayer, né? Isso aqui não... Ui, pegou ainda. Pegou ainda. Cara, eu não gostei do Z. Eu vou ver se eu consigo trocar por espaço, mano. X-Move. Ah, upgrade attack. Ah, tá. Um super ataque no V. Tá, pega. Plão, plão. Eita, pega. Isso aqui pode usar sempre? Requeiro. Ah, tá. Eu vi isso aqui. Pera aí. Então, toda vez que eu clico num rosa desse, eu ganho um card ali, né? Ah. E cada card daquele eu posso usar um ataquezão. Entendi. 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 Nice, nice, nice. Só bora. Deixa eu ver se eu... Pera, eu vou precisar subir aqui de qualquer jeito, né? Isso. Deixa eu só ver um negócio aqui. Se eu gasto esse poder em reviver o amiguinho... Eu ganho o card? Tá. É que eu não vou ter um amiguinho aqui pra reviver. Mas boa, boa. Tá, isso aqui é moedinha pra coletar. Show. Bora sair, então. Cara, isso aqui salva nesse ponto que eu tô? Ô, pichas. Tá, eu não vou precisar sair lá, não. Quero mudar esses controles, mano. Onde que eu mudo? Doni... Ah, tá. Tem que ir... Cadê? Jump. Jump. Eu queria dar um replace, mano. Eu não preciso colocar... Ah, não. Eu vou até controle. Quero dar um replace por isso aqui, mano. Por espaço. Quero dar um replace por espaço. O shift pode deixar no step mesmo. O x atirar. Poder ainda eu acho meio estranho no V. Mas eu acho que eu vou deixar pra acostumar mesmo. Deixa eu ver se tem mais coisa. É, o tutorial só não ensinou a trocar de arma, né? Mas eu acho que eu tenho que liberar mais arma de qualquer maneira. Mas vamos lá. Vamos continuar. O que eu tenho que fazer aqui? Mano, eu tô querendo andar no WSD ainda, velho. É, ó. Nossa, no espaço é muito melhor, cara. Mas agora eu tô apertando no Z. Olha. Que burro. Não, não, não. Volta... Volta pro mapa. Volta pro mapa. Fiz o tutorialzinho ali, né? Eita! Tá, tá. Ok, ok, tá. Eu só tenho essa arma ainda, né, mano? Não entendi. Confirmar e Z. Tá. Confirmei. Tá alocado ainda. Back. Vamos voltar. Isso aqui eu não consigo pôr nenhum ainda. Tudo bem. Contract list. Um do um. Não consigo ver aqui ainda, né? Back, back. Ah, eu tenho que sair andando? Tudo bem. Não consigo atirar aqui, não, né? Não. Beleza. Temos um tomatinho aqui. Uma maçã, sei lá. É um tomate ou uma maçã isso? E aí, amigo? Você está... Você está aqui pra isso, né? Não entendi nada. Tô nem aí. Vai. Corra, corra, corra. Eu não sei porque eu pulei mais de um, né? Não era pra eu ter pulado mais de um, mas tudo bem. Ah, ele é o shop. Tô vendo o shop ali. Ele é basicamente o shop, então. Ah, tá. Deixa eu me dar uma mão. Ah, ele me deu três de ouro. Nice, garotão. Nice. Aí temos o shop aqui. Temos uma moeda ladrão ali embaixo. Porquindris Emporion, a lojinha. E aí, porcão? Chaser. Long Rage. Vida. Tá, de qualquer maneira eu consigo comprar um desses, né? Smoke Bomb. Invisible Dash. You will not take damage during the dash. Caraca, isso aqui é bom? Isso aqui é bom. Eu dou o dash e durante o meu dash eu não tomo dano. Eu fico vulnerável. Jump, rebound. Eu vou poder dar duplo pulo, cara. É isso? É que rebound seria rebater, né? O tiro... Pera. Eu acho que isso aqui é rebater meu tirinho, cara. Isso aqui é um tiro espalhado. Isso aqui é vida extra. E isso aqui, pelo que eu entendi, é um... Uma arma minha que atira sozinha, cara. Mano, eu quero comprar esse Smoke Bomb, velho. Eu não sei. Só que eu posso comprar o que atira sozinho também. Só que aí eu não treino a mira. Eu vou comprar Smoke Bomb, cara. Eu não sei porquê. Eu tenho certeza que isso aqui é quebrado. Automatic Parry. The first parry move is automatic. Uh, isso aqui é bom também. Mas eu não tenho mais dinheiro, porcão. Me desculpa aí, tá? Caralho, esse açúcarzinho também é bom, tá? Eu tenho que olhar nos meus equip cards. Nossa, eu tenho que equipar aqui. Onde que eu equipo isso? É charme? Não. Nossa, ó. É charme. Então vai ter uns... Nossa, será que o do sugar entra aqui também? Eu tenho que ficar esperto com isso, né? Porque, mano, se for... Trister. Trister. Mas vamos lá. Vamos... Deve ser o primeiro boss isso aqui, né? Eu acho que é um jogo só de boss. Force Foolish. Run and Gun. Vamos lá. Eu não tô acostumado a jogar jogo assim no teclado, não, mas... Vai ter que ser, né? Uou! Ó! Caraca. Mano, eu vou ficar atirando sempre isso aqui, véi. Meu Deus. Eu achei que esses bichinhos ia pular, pô. Meu Deus, esse bichinho não morre de prima. Ah, mano. Eu achava que esse jogo era só de boss. Tudo que eu vi de vídeo desse aqui era os caras só nos boss, tá ligado? Não sabia que tinha essas partes assim, não. Pera, esse bicho aqui morreu ou não? Ah, e quando ele toma um tiro ele fica desse jeitinho. Ai, pera, ele não morre, então? Tá, eu vou esperar pra dar mais um tiro nele só de... Ai, filho da mãe. Toma, 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 toma. Mano, eu tenho que acostumar, acho que é mais usar esse C aqui, ó. C. Que é pra fazer essas miras aqui, ó, tá ligado? Eu acho que vai ser importante. Ai, 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 eu perdi uma vida porque eu tava... Tava me forçando a usar o C, burro. Burro, burro, burro. Ai, abre aí, vai. Meu Deus, cara, eu não tô acreditando nisso. Ai. Fica esperando, trouxa. Eu vou morrer, mano, eu vou morrer na primeira fase, cara. Eu não tô acreditando nisso, mano. Meu Deus, eu tinha esse dash, né? Ó. Hihi. Vamos, seus trouxas. Agora eu tô armado até os dentes. Tom. Ninguém viu. Ninguém viu. Esse aqui, esse aqui, galera, eu estava treinando. Eu tava querendo saber como que eu perdi a vida, entendeu? Tava querendo saber como que eu perdi a vida, pô. Confia. Posso ignorar esses caras, né? Eu tenho só que correr, ó. Posso dar uns tiros pra trás, mas eu posso ignorar eles. Ah, eu tenho que pegar as moedas de novo, né? Isso é meio ruim. Isso é meio ruim. Nossa, aquela planta lá tá maldosa, mano. Ai, ai. Ah, vou... Ai, toma. Mano, esse dash que eu comprei aqui, ó. Acho que, mano, compensou demais. Eita, pego. Meu Deus, eu fui burro. Por que que eu não pulei? Pulei dash. Não, não, não. Eu perdi. Mano, eu tomei... Eu fui pior dessa vez, cara. Eu tô querendo um controle, velho. Tô querendo um controle, cara. Meu Deus. Mano, eu não tenho limite de dash, não? Ah! Ah, nem ferrando que eu tô... Não, não. Pode dar um retrasar já nisso aqui, velho. Eu me recuso a tomar dano pra isso aqui, velho. Mano do céu, velho. Eu sou muito ruim nesse jogo. Meu Deus, cara. Eu não tô acreditando o quão ruim nesse jogo eu sou. Toma. Toma. Nossa, eu ia pular pra ele, burro. Toma. Pronto. Essas plantinhas aqui estão muito de boas. Estão muito de boas. Sem dificuldade nenhuma. Ai! Eu fiquei olhando pro bicho azul. Falei, ó. Vou dar dash nele. E eu fiquei olhando. Mano, eu fui muito burro, velho. Não, vou deixar ele matar. Eu pensei, pula. Eu dei dash. Eu pensei, pula. E eu dei dash. Mano, isso aqui não era pra ser difícil, velho. Era só pra eu correr. É que isso aqui não é nada difícil. Vamos falar a verdade, né? É... É porque eu não me acostumei ainda com o jogo. Mas, tipo assim, é só correr, velho. É só correr e atirar na frente, mano. Eu não sei o que eu tô enrolando, velho. Eu não sei o que eu tô enrolando, mano. Vai. Isso, bicho. Pronto. Vamos aqui. Vamos esperar esse azulzinho. Dá dash. Cara, esse dash aqui eu não me arrependi nem um pouco, tá? Pera, essa parte aqui eu já não tinha chegado, né? Nice. Ah, eu tinha sim, eu tinha sim. Ai. Burro. Quis matar esse bicho. Nem precisa, velho. Porque a gente fica na ganância, né, mano? Porque eu tinha visto aquelas moedinhas, eu fiquei na ganância, cara. Isso, caiu, né? Fiquei preocupado com o bichinho lá de cima. Meu Deus! Ah, não. Foi de boa isso aqui. É tipo um mini-boss. Tá. Burro. Burro, 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 burro. Eu vi o bichinho, eu fiz isso, cara. Tá bom. Tá bom. Sem perder vida, pô. Aquela 1 de vida ali é o tanto que nós temos inicialmente, né, pô? Cara, eu devo ter ficado um, sei lá, C. Tinha parry pra dar nesse mapa? Ó, ficou um pouco melhor. Fiquei bem menos. Ah, eu lembro de uns peidinhos rosas, uns cucumelos. Podia ter usado parry naquilo, né? Foi burrice, foi burrice. Tá bom, tá bom. Tenho que acostumar com esses negocinhos rosas. Vamos saber, vamos saber. Ó, liberou a ponte. Liberou a ponte. E eu tô com 5 moedinhas, cara. Tô com 5 moedinhas. Vamos lá, vamos na loja do porcão. Ô, porcão. E aí, porcão? Vou te deixar rico, amigão. Então, isso aqui é... Não tem como eu saber se isso aqui vai entrar no lugar do parry lá, mano. Do parry não, do dash. Eu acho que vai, né? Cara, de qualquer maneira... Eu acho que eu vou comprar esse chaser, mano. Esse chaser aqui parece bom. Median range and good damage with lower heat of fire. Não me interessa agora. Porque aquele ali, mano, é atirar automático, velho. Vai ser bom pra mim, que isso é horrível. Aliás, eu consigo vir bater nesse... Lascado aqui? Não consigo agora, né? O que é isso aqui? Botanic panic? Isso aqui é dificuldade? Vamos no regular, né, mano? Vamos no regular, pô. O que é isso? Meu Deus! Meu Deus! Ó, um boazinho já, velho. Meu Deus, sou burro, 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 burro. Eu acho que eu nem me equipei o... Ah... Negócio que eu tinha comprado, cara. Oh! Ah, eu achei que dava porque a minhoca era rosa. Meu Deus, eu fui burro. Meu Deus, é uma cebola agora. O que que tu vai fazer? Ela vai chorar. Ai, tá... Chove. Entendi. Ai, ai. Ah, essas gotas aqui dá pra dar parry. Hum... Tá bom, tá bom. Vou gastar todos os meus poderes, tô nem aí. Ai, eu voei pro outro. Ah, dá pra quebrar essas cenourinhas. Meu Deus. Esse aqui que é o boss de verdade, Spah, né? Ó, aqui eu devia estar usando o C, tá ligado? Pra mirar certo. Toma. Vou ficar mirando aqui pra cima enquanto as cenourinhas vêm. Tá bom, tá bom, tá bom. Pera. Terminou? Eu acho que sim, né? Mano, era um mini-boss, velho. Era um boss, sei lá. Caraca, mano. Tudo bem, tá bom. Tá bom, tá bom. B-. Vou acostumar com B-, velho. B é minha letra, né? B de bexiga, pô. É por isso que eu tô pegando essa cenourinha. Confia. Ah, dá pra fazer mais de um caminho. So contract. The root pack. Ah, isso aqui já era uma alma que eu tinha que pegar. Ah, gente. Pelo amor de Deus. Muito, muito fácil. Se aquela moedinha ali for outra alma que eu tenho que pegar, mano. Ô, amigão. Pera aí. Como que eu faço equipe? Shift. Aqui, ó. Quero chaser, mano. Quero chaser. Super. Não tem nada. É, mano. Aquele negócio lá do açorquinha vem no lugar do smoke bomb, mano. Que droga, hein? Que droga. Vamos lá, moedinha. E aí? Eu seria o tio de um macaco se eu colocasse meu precioso dinheirinho no banco. Tudo que eu sei agora é que o diabo está no controle daquele lugar também. Eu nunca gasto meu dinheiro à toa por aí. Se alguma coisa acontecesse e eu achasse uma moeda ou duas, parabéns pra ele. Não entendi nada desse papo aqui, mano. Não consigo pular aqui? Não consigo, né? Ah, ali é o banco, ó. Ali é o banco. E esse barquinho aqui? E esse barquinho aqui? É um outro boss, né? É um outro boss, mas estamos aqui pra fazer boss, pô. O jogo é disso. O jogo é disso. Vamos lá. Tab. Ah, mas o dano deve ser mó baixinho, cara. Ai. Ai, eu dei, eu dei pulo. Ai, eu dei hora pra... Tá, peraí, 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 peraí. Dá retry. Que eu troquei de arma sem querer, sem querer. Tá, pô. Vamos lá. Atira. Já vou ficar atirando. Meu Deus, começou com o outro. Vai, abaixou. Vou ficar abaixado nesse, cara. Mano, eu tenho que começar a dar esse sparray, véi. Não tem ideia como dar esse sparray. Toma. Meu Deus, eu não vou ficar no meio dos dois. Meu Deus. Isso aqui tá, tá. Tá, tá. Que, mano, da hora, véi. Eu entendi porque o povo gosta desse boss, mano. É. Os, os, o... Desse boss, desse jogo. Os boss são muito bem feitos, velho. Olha isso, que da hora, mano. Meu Deus, pera. Ai, eu fui pra frente. Burru, 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 burru. Que eu acho que eu tenho que trocar de arma, mano. Ai. Parabéns pra mim. Nossa, eu já... Ele tem três partes. Ah, essa seria a terceira parte. Faz sentido, né? Burru, 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 burru. Tá bom, tá bom. Vamos lá, vai. Tá, o comecinho deles é mó fácil. Tá, o outro que começou aqui. Então eu tenho que construir isso aqui. Vamos tomar a distância desse cara. Ai. Tudo bem, tudo bem. Tá nice, tá nice. Tudo bem, tudo bem. Não vai dar um dano suficiente, não. Ai. Burru, 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 burru. Vamos lá. Ai. Ele tacou pra baixo. Eu devia estar bem mais pra cá mesmo. Igual eu tava querendo ficar, velho. Não, aqui eu fui anta. Aqui eu fui uma anta. E eu fui... Dei o dash pra cima do bicho. Bem na hora que eles iam trocar o negócio, hein. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Mano. Ah. Tá. Mano, o tab aqui é ruim, tá? O tab aqui é meio ruim, cara. Vou falar sincero pra vocês. O tab aqui é meio ruim. Ele tá longe dos outros botões pra mim. Boa, burru. Pera, não. Vou trocar esse tab, cara. Agora sim eu vou deixar o Z, mano. Vou deixar o Z pra trocar de botão. Ahn. Isso, Z. Nice. Dá o entrar aí já. Vamos ver se melhora, né? Vamos ver se melhora. Tudo bem, vamos mirar pra baixo aqui. Toma foguinhos. Vamos. Fica pra baixo, só pula. Seguindo embaixo. Tá, ok, 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 ok. Vamos trocar isso aqui de arma então já. Ok, vamos trocar de arma de novo. Ele agora vai me. Que? Acertou eu? Ai, sou burro, mano. Meu Deus, eu sou burro, cara. Tudo bem, tudo bem. Hum... Mano, me destabilizou ter tomado na giradinha dele ali, cara. Só dá um shiftzinho bem de boas, cara. Ai. Eu esqueço que quem gira é o sapo verde. Quem... Eu fiz de novo isso, cara. Pelo amor de Deus, eu tenho que vencer esses sapinhos, cara. Ai, ó, pão. Mano, per... Ah, velho. Oh, tem que ser muito rápido ali pra dar aquele parry, mano. Não tem que se dar parry à toa, velho. Ah, é. Esqueci de trocar de arma. Só esqueci o mais importante pra essa parte agora. Tá bom, tá bom. Ah, tá um pouco da lua e boa. Vai pra baixo. Nice. A hora mais difícil pra mim é essa aqui, ó. Quando ele vai dar esse próximo soco. Que aí você tem que ficar esperto. Porque vai começar a ter terreno difícil, tá ligado? Vamos lá, vamos lá. Vem. Mano, aqui eu vou... Ai. Mano, eu tô em... Tô me bananando com esses botão ainda. Não sei onde que bate, cara. É nessa hora que bate nele? Cara, eu posso ficar com a arma que dá mais dano nessa hora, então. Tá, eu posso ficar com a arma que dá mais dano naquela hora. Tá, eu vou ficar agachado. É que eu nem vou tentar dar perna nisso, cara. Porque nem tem situação aqui, velho. Tá, eu vou ficar aqui, né? Isso, ó. Show. Uh, toma. Vem, 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 vem. Tudo bem, tudo bem. Ele vai sair correndo agora. Tudo bem, tudo bem. Vai. Será que se a gente dá mais dano nessas partes, elas duram menos? Tipo, a última parte dura menos? Eu acho que aquela primeira parte no máximo acelerou a essa, né? É, ó. Ok, ok, ok. Tudo bem, tudo bem. Meu Deus. Diabo, diabo, touro. Ah! Tá. Ok, ok, ok. Entendi. Eu caí na moeda, burro. Eu podia ter dado dash. Tá. Ah, eu caí. Ah, eu tava tão perto. Cara, vamos lá, vamos lá. Calmou, 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 calmou. Tá faltando um dashzinho a mais ali, tá ligado? Na nossa gameplay. Fora isso tá bom. Fora isso tá bom. Tá, aqui eu vou trocar de arma já. Opa. Vamos apertar C e mirar assim, ó. Aqui vamos trocar de arma. Tá, essa primeira parte já tá decorada, véi. Meu Deus, eu troquei de arma sem querer. Ai, ai. Eu esqueci que ele ia atacar esses negócios antes do outro cara ventilado. Quase que eu perdi uma vida à toa, véi. Meu Deus, ele não vai querer fazer o negócio? Mano. Ai, nem ferrando. Nem ferrando. Não, não, não. Não, 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 não. Isso aí foi mentira, porra. Não, 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 não. Burro. Não, não, não. É que eu fui burro logo no começo ali, véi. Toma. Vai, vocês vão ficar tomando esse dano. Ah, já trocou de arminha, véi. Mano, vou ficar... Vou ficar aqui, mano. Vou ficar nessa arma, né. Ui, quase. Eu vi o negócio rosa, eu quis pular, mano Ah, eu gastei o V Meu Deus Peraí, peraí Tô me embananando nos botão de novo, cara Ah, não foi uma boa ideia trocar a arma pro Z, não Essa parte é boa, porque qualquer lado eu bato nos dois, tá ligado? Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tá, aquele do sapinho Do sapinho dá pra deixar esse aqui, ó Ai A gente vai ter dado um dash ali no final Fui burro, fui burro, fui burro Ai, burro Vai ficando mais rápido, ó Nossa Joguei mal Muito, mas foi, mano Mas foi, cara Que isso, ó, é um B É um Bzinho A nota tem que ser no B, cara Senão não é eu Vamos lá O jogo Era um B menos, jogo O jogo Era um B menos, jogo Tudo bem, jogo Tudo bem Mais uma alminha coletada, cara Pior que deve ter tanta alma nesse jogo Que eu não quero nem saber quantas que tem, véi Mas tá Tá bom Foi Foi Tá Pro começo de joguinho, cara Eu acho que eu fui bem, tá Assim, eu queria ganhar mais ouro, mano Eu acho que mais ouro eu tenho que fazer Eu tenho que fazer as caminhos, tá ligado? O ouro é os caminhos E matar os bichos É matar os bichos, né? Peraí, o que eu liberei aqui mesmo? Liberei essa ponte, né? Com essa ponte eu consigo vir aqui? Deixa eu ver É, eu consigo vir aqui conversar com essa peixa E fazer um outro boss aqui, né? Provavelmente Mausoléu É, deve ter boss ali dentro Mas, ó Eu vou terminar esse vídeo por aqui Beleza? Que no caso Esse daqui é a pessoa que mais me pediu pra fazer Foi o Pedro Belela e o Pedro K, né? Mas era um joguinho que há muito tempo atrás Eu vi um amigo meu jogando Que fiquei com vontade de jogar Falei, ah, mano Por que não, né? Por que não? Já terminar o FNAF USB mesmo? Não do jeito que eu queria Mas terminei Mas, mas antes de realmente me despedir Tá? Vou aí agradecer os meus membros do canal Que são O Frank Henrique Que ajuda muito no engajamento Que é inscrito no canal Vocês estão me ajudando muito Sempre, tá? Que cola na live e tudo mais Certo? Então é isso Vou ficando por aqui Um abraço aí do Pixigão Valeus Fui isso Fui isso Fui isso